As músicas mais dançantes de todo o planeta estão aqui, DJ Luiz. Boa glória! Boa glória! Se você quiser, vai rolar um dificulado, confessa Jesus e depois é batizado. Então escuta, meu amado, tu vai ser campeão, e quando tu chegar no céu, Jesus vai dizer a galardão. Jesus vai voltar, Jesus, Jesus vai voltar, se fico não acredita, mano, você vai ficar. Jesus vai voltar, se fico não acredita, mano, você vai ficar. Jesus vai voltar, se fico não acredita, mano, você vai ficar. Jesus vai voltar, se fico não acredita, mano, você vai ficar. Jesus vai voltar, se fico não acredita, mano, você vai ficar. Acesse o nosso canal. 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 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho migênio, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Se inscreva no canal. 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 Tô fortemente armado contra as forças do mal Eu sou do exército do grande general Tô fortemente armado contra as forças do mal Eu sou do exército do grande general Tô fortemente armado contra as forças do mal 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 Revestível de toda armadura de Deus Todo poder me foi dado no céu e na terra Tô fortemente armado contra as forças do mal Tô fortemente armado contra as forças do mal Tô fortemente armado contra as forças do mal Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 A ti toda a honra, a ti toda a glória Sabe por que Jesus não lhe dá aquilo que você pede? Porque você não se entregou A única coisa gratuita que temos na igreja Eu prego isso sempre, é a salvação A noção de Deus custa carbo Custa renúncia Diga a Deus até onde você está disposto a ir com Ele Pra que Ele me tenha a salvação Só que antes de se desistir, lembre que a vida é curta E que tudo acaba E a única coisa que fica pra eternidade É aquilo que plantamos no reino espiritual Faz, faz tempo no espírito de Deus Música Música DJ Wilson A serviço do Rei Jesus Música Bata na palpada não e dá um grito pra Jesus aí A festa é santa Vamos escondir Na presença do Senhor Não tem hora pra acabar A festa é santa Vamos dançar Música Volte a entrar Fique à vontade Que hoje é festa, só vai dar felicidade Jogue logo seus amigos e vamos não te louvar Música 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 Grita, 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 vamos formar um coro Vamos gritar bem alto e demonstrar o nosso amor Grita, 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 grita Cadê o Glória? Cadê as palmas? Cadê o Glória? Oh, aleluia! Levanta as mãos para cima! Cadê as palmas? Cadê o Glória? Oh, aleluia! Jesus te ama e ele quer mudar a sua vida Venha pra luz que ele te guia, ele te ensina Quando ele guia os seus caminhos a tua vida muda Toda tua vida e seus caminhos ele vai mudar Ele te guia e o seu corpo todo obedece Mudar tua mente e os seus caminhos sempre prevalecem Venha pra luz você vai ver que tudo acontece Jesus te ama e ele quer te libertar Pois ele mostra quando você erra Mas ele te corre e mostra quando você falha Mas ele te ajuda mostra quando você peca Mas ele te perdoa mostra quando você falha Mas sempre tá contigo Com Jesus no comando O DJ Wilson toca O DJ Wilson toca Eu ando perdido pelo mundo sem saber Do teu amor caminhei Em meio escuro e tão sem Tudo a luz voou Você me estendeu a mão e levantou Eu vou junto contigo a lugares altos Nesse que vou voar mais alto eu não vou Nesse que flecha voa o alvo Me salvou, vencedor Ele é o meu herói Nada vai me afastar Nada vai me afastar Do amor de Deus Do amor do meu Nada será capaz De apagar essa chama que arde em mim É o amor do meu É o meu herói É o meu herói Do amor de Deus Do amor de Deus Do amor de Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí E aí